Rachadores. Rachadores? O que é? É um cara que vai... E faz assim? Não, assim. Ah, morei! Eu não fiz. Eu fiz. E se fizer? Outra vez? Te passo o lápis. Então não posso fazer? Foi isso que eu disse, nada de... Que tal assim? Equipe Encrenqueiros Khan. E aí, Jay. Cristiano BR. E aí, Jay. Equipe. Ró, 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 ró da junca. Ei, 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 ei. Se você se faz com o bíblio, E aí, eu desce. A, eu desce. Eu tô dando pra eles. Equipe Encrenqueiros. Equipe Encrenqueiros. Vai com a bicoa, 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 vai com a b Estrela T-R-E-R-I-T-G-A-E-E-R-E-R-O-T-Chucá Fogo Zé Delícia das redes sociais Vê de longe pra mim ver Meu coração não aguentar Foi bom Tão as dois no meu particular O meu afeto por ti É difícil de evitar Eu só sei que a minha valor é a minha vida Tô sentando, sentando Sentando sem parar Tô caburando no tom Esse ano precisa acabar com a mina Não souber a ciência Pegado e quero duvidar Não souber a ciência Sentando, sentando Sem parar Tô caburando no tom Esse ano precisa acabar com a mina Não souber a ciência Pegado e quero duvidar Não souber a ciência Da B.S. na vó Eu não souber a ciência 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 Apoio Mandelatos Club Ich participe Apoio Modo E eu não souber a ciência Eu não souber a ciência Eu não souber a ciência De Gracias Uitando Vem se não esquece do jeito, que a bebida não pode esquentar Também não esquece do isqueiro, que os moleques fogo vão botar, vai Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Desejo irrefriável de possuir ou gozar o que é de outro, hein? Inveja Corro na inveja, bom votar, fogo na pesdade Corro na cura, só que eu tomar, fogo na pes Rhodes Corro na inveja, bom votar, fogo na pes quedar Fogo na igreja vão botar, fogo lá na terra Fogo na duração que eu tô tomando, fogo lá na terra Fogo lá na terra Equipe Encrenqueiros Clã Cristiano Pé Vai mexendo a plana Taca na bica e casada no palito de pá É muito tarde e manhã, vai se julgando ao chão e não para O mundo é o ritmo do pá Hoje tá suado, aqui na pavilhona Só o uísque do copal E o Marais Navarro que dança junto com a vida Até quatro da manhã Vai mexer na banda, oi gente chegou do papai Oi, 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 oi Vai mexer na banda, oi, 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 oi Vai mexer na banda, oi, 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 oi Taca na amiga, na sarda, no palo, esse pá Vai botar de manhã, vai se jogar no chão e não para Que o �o tá no ritmo do paro Hoje tá suado, aqui na pavilhona É só o uísque do copal E várias navais Que dança junto com a mina Até quatro da manhã Vai mexer na banda Quando a gente chegou do papai Quando a gente chegou do papai É o Rafa 22 Entendeu? Vem